Hervaldo Oeste e Joaçaba estavam pleiteando a implantação de uma UPA 24 horas, a unidade de pronto atendimento. Em visita recente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o prefeito de Hervaldo Oeste fez as tratativas com o presidente da Alesc, o deputado Jorginho Melo, com o apoio do secretário regional Jair Lorenzetti para implantar a UPA no Hospital Senhor Bom Jesus. Em um acordo, junto com todos os vereadores, junto com o prefeito, vice-prefeito, junto com o promotor, junto com o juiz, enfim, com todas as autoridades, nós definimos, e junto com a presidência do hospital e a diretoria, nós definimos pelo fechamento do hospital, não fechamento definitivo, ou seja, nós estaremos agora investindo recursos e será implementado a UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, que fará um atendimento generalizado, ou seja, para toda a região, onde a sociedade será atendida, onde haverá internamentos, onde haverá investimentos, vai melhorar o atendimento, vai permitir que diminua aquela fila no Hospital Santa Terezinha, onde venha facilitar o atendimento a todas as pessoas. Então, é uma atitude que nós tomamos como um acordo para que seja não fechado o hospital, mas sim melhorado o sistema de atendimento. Trata-se de um projeto do governo federal, que já investiu mais de 180 milhões na construção de 123 unidades em todo o território nacional. Até o final de 2010, estão previstas mais de 377 unidades em todo o país. As unidades, cujos projetos forem aprovados pelo Ministério da Saúde, também receberão auxílio financeiro do governo para a manutenção das atividades. O prefeito explica que os encaminhamentos já foram feitos e espera que até o final do próximo semestre a implantação já seja feita. Nós definimos isso lá em Florianópolis, juntamente com o secretário estadual da Saúde, junto com a presidência da Assembleia, o deputado Jorginho Mello, junto com o Jair da SDR, que é um grande parceiro da região, juntamente com o prefeito, com o juiz, enfim, com todas as autoridades, com alguns vereadores e representantes da iniciativa privada, para que o trabalho seja feito de uma forma bem responsável, favorecendo sempre a população. Vai existir algum investimento por parte da iniciativa privada no UPA? O governo federal e o governo estadual, através do programa, será investido praticamente um milhão de reais na recuperação total do prédio e nos equipamentos, para que tenhamos equipamentos de qualidade e todos aqueles que lá trabalharem realmente possam oferecer um atendimento com qualidade a toda a população.